Se eu sou uma pessoa comum e eu vejo uma pessoa, um animal sendo atropelado e a pessoa negando o socorro, que providências eu devo tomar? Porque isso acontece muito. Muito. Aí, a pessoa que assistiu ao atropelamento, mas não pôde fazer nada, pode anotar o número do veículo, ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. No Rio de Janeiro, a gente pode fazer denúncia pelo 1746, que é da prefeitura. A gente tem delegacia especializada em defesa dos animais. Que é a DPMA, né? Isso, a DPMA. E tem a SMPDA, Secretaria Especializada de Promoção e Defesa dos Animais.